CAPÍTULO 523, TATUAGEM DO DEMÔNIO CELESTIAL DE 12 ASAS TRADUÇÃO, DO CORHAN REVISÃO, 0 A. Lin Ming não achava que o Yuan soubesse alguma coisa sobre as origens desse símbolo. Afinal, o cultivo de Yuan estava apenas no reino Ouqian e ele veio de uma origem comum, então sua experiência era naturalmente limitada. Diga-me, que tipo de símbolo é esse? O Yuan ponderou por um momento. Ele organizou seus pensamentos e disse Lorde Lin, este símbolo, se eu não estiver errado, é o símbolo de entrada na cidade celestial demoníaca Polaris nas estepes do abate sangrento. Milímetro Símbolo de entrada na cidade Lin Ming ficou surpreso você tem certeza. Olhando para o símbolo, deve existir uma longa história por trás dele. Não apenas isso, mas exalava uma aura infernal muito espessa. Obviamente, não era um objeto cotidiano comum. Como poderia ser apenas um símbolo de entrada de uma cidade? Qual o nível desta cidade celestial demoníaca? Eu não tenho muita certeza. Eu só li isso em alguns textos antigos. No entanto, cidade celestial demoníaca Polaris não é uma cidade comum, mas uma das doze principais cidades nas estepes do abate sangrento. Oh! Que tipo de poder é essas estepes do abate sangrento? Um momento atrás, esse símbolo de entrada na cidade tinha as palavras estepes do abate sangrento sendo mostrada nele. O Yuan também mencionou estas estepes do abate sangrento novamente. Parecia que havia alguma história por trás desse poder. O Yuan olhou para Lin Ming com surpresa. Ele estava perplexo pelo fato que Lin Ming também não tinha ouvido falar das estepes do abate sangrento antes, mas ainda assim ele deu uma explicação detalhada. As estepes do abate sangrento é uma região especial e existe desde os tempos antigos. Há uma rica energia infernal que se reúne ali e é um paraíso de mortes e carnificina. A história das estepes do abate sangrento é muito gloriosa e profunda. Pode ter existido por mais de 100 mil anos, portanto ninguém sabe quem formou as estepes do abate sangrento. Existem muitas histórias diferentes. Alguns dizem que há uma poderosa e antiga besta santa selada nas profundezas das estepes do abate sangrento. Era dito que houve uma guerra que durou milhares de anos que deu origem às estepes do abate sangrento. Há histórias ainda mais escandalosas. Alguns dizem que a verdade é que uma potência incomparável do reino divino desceu às estepes do abate sangrento e matou um dragão verdadeiro lá. O sangue do dragão tingiu o terreno e, em suma, há muitas histórias diferentes. Não importa quais sejam as suas origens, o que é certo é que muitos imperadores demônios morreram dentro das estepes do abate sangrento. Este é um fato histórico bem conhecido. Existem mais de dez imperadores demônios registrados que morreram lá. Mais de dez imperadores demônios. Lin Ming ficou sem palavras. Acima de um general demônio de seis estrelas estava um rei demônio. Acima de um rei demônio de seis estrelas estava um imperador demônio. Um imperador demônio era equivalente a um ancião supremo humano no reino mar divino e também era uma potência do nível dos imperadores. Talvez, por causa do talento inerente da raça dos demônios gigantes, seus imperadores demônios possam até ser mais fortes do que as potências humanas do mar divino. Era preciso saber que, em todo o continente da queda do céu, os anciãos supremos do reino no mar divino eram extremamente raros. No entanto, nestas estepes do abate sangrento, mais de dez imperadores demônios haviam caído. Era verdadeiramente inconcebível. Lin Ming não falou. Ele apenas ficou lá, ouvindo. O Yuan continuou as estepes do abate sangrento é uma terra amaldiçoada. Uma razão é porque contém uma enorme quantidade de energia infernal e outra razão é o seu segredo que ninguém pôde descobrir. Desde os tempos antigos, tem havido inúmeros imperadores demônios e também reis demônios de cinco estrelas e seis estrelas que queriam desvendar o segredo das estepes do abate sangrento. Eles queriam buscar suas próprias chances de sorte ou pelo menos usar uma formação de matriz para canalizar toda a energia infernal para seu próprio uso. Mas o resultado foi que todos eles morreram e todos eles de causas misteriosas e estranhas. Alguns rumores dizem que eles foram amaldiçoados até a morte e alguns dizem que eles foram mortos pelo poder místico que se encontra dentro das estepes do abate sangrento. Lentamente, com o passar do tempo, cada vez menos mestres tiveram a ideia de tirar vantagem das estepes do abate sangrento. Depois, sem contar os imperadores demônios, mas nem mesmo os reis demônios de alto nível alto ousaram colocar os pés dentro das estepes do abate sangrento. Todos eles temiam morrer dentro dele. Mas, artistas marciais de baixo nível também temiam entrar nas estepes do abate sangrento porque a energia infernal ali era muito forte e toda a região é sem lei. Pode-se morrer em qualquer lugar, assim, se transformou em um paraíso para os artistas marciais de nível médio e também é um local de encontro para os artistas marciais que caminham pelo caminho da chacina. Caminho da chacina As sobrancelhas de Lin Ming se arquearão, ele imediatamente ficou com um grande interesse por esta terra. Ele sabia que, dentro dos métodos de cultivo da raça dos demônios gigantes, era comum que aqueles passassem pelo caminho da chacina ou da luxúria. Dentro do continente do demônio sagrado, seria fácil reunir centenas de milhares ou mesmo milhões de artistas marciais que cultivavam essas técnicas. O Yuan disse as estepes do abate sangrento contêm leis sobrenaturais muito especiais. Com a forte energia infernal, qualquer um que cultive o caminho da chacina pode crescer em uma velocidade surpreendente. Em particular, a energia infernal das estepes do abate sangrento está concentrada em 12 áreas. Se alguém puder praticar nessas áreas de origem, poderá obter os maiores benefícios. Gradualmente, os artistas marciais de nível médio estabeleceram as 12 cidades demônicas celestiais dentro dessas 12 áreas com a fonte de energia infernal concentrada. Qualquer artista marcial que tenha um símbolo de entrada das estepes do abate sangrento pode entrar nas cidades demônicas celestiais e absorver a energia infernal de lá, formando uma tatuagem do demônio celestial. Depois de matar outros, pode-se roubar sua energia infernal, finalmente manifestando sua própria tatuagem do demônio celestial. A tatuagem completa é uma tatuagem do demônio celestial de 12 asas. Neste momento, a tatuagem do demônio celestial vai se fundir com o artista marcial e criar um tipo especial de intenção marcial. Milímetro Intenção marcial O coração de Lin Ming bateu forte que tipo de intenção marcial? O Yuan disse esse tipo de intenção marcial é chamado de intenção marcial do demônio celestial. Uma vez que essa intenção marcial do demônio celestial for usada, ela formará um domínio único de energia infernal. Isso é chamado de zona proibida do demônio celestial. Qualquer um que pise dentro desta zona será suprimido pela energia infernal. Quanto aos outros usos, não tenho muita certeza. Oh! Então, há coisas como essa, Lin Ming ficou um tanto atordoado. Estas estepes do abate sangrento eram verdadeiramente maravilhosas para conter um poder tão misterioso. Uma terra onde os imperadores demônios poderiam morrer. Uma terra onde até os maiores poderes não se atreviam a criar raízes. Assim, estas estepes do abate sangrento realmente se tornaram uma terra indisciplinada. Lá, a força era tudo. Todos aqueles que tinham o sinal de entrada da cidade podiam entrar nas cidades do demônio celestial e obter a energia infernal, condensando-a em uma tatuagem demônica celestial. Mas, se alguém matasse os outros, eles poderiam roubar sua energia infernal para suplementar as suas. Podia-se dizer que estas estepes do abate sangrento eram simplesmente um local para matar. Se eu for a estas estepes do abate sangrento? Lin Ming hesitou. Ele precisava se aventurar e aumentar sua força tanto quanto pudesse. Não importa como ele olhava para isto, estas estepes do abate sangrento eram um local que ele deveria visitar. Além disso, se ele pudesse condensar uma tatuagem do demônio celestial de 12 asas completa, ele poderia ganhar outra intenção marcial. Lin Ming agora tinha a intenção marcial etérea e a intenção marcial samsara. Se ele pudesse ganhar a intenção marcial do demônio celestial, então isso seria um total de três intenções marciais. A intenção marcial etérea não parecia ser muito útil. Mas, na verdade, compensava muito o talento insuficiente de Lin Ming. Se ele não tivesse a intenção marcial etérea, então teria sido muito difícil para ele praticar qualquer método de cultivo e ele nunca teria avançado tão facilmente para o reino xiantian. Quanto à intenção marcial samsara, não havia necessidade de mencionar o quão útil ela era. A intenção marcial samsara era até mesmo uma poderosa defesa da alma. No palácio imperial do deus demônio, ela havia salvado sua vida duas vezes. Se ele pudesse adicionar a intenção marcial demônio celestial. Quanto mais intenções marciais a pessoa tinha, mais aterrorizantes elas eram. Lin Ming estava ciente de que há milhares de anos dentro do continente da Queda do Céu, houve um mestre do reino mar divino chamado Imperador Shaqia. Ele teve sete intenções marciais diferentes. Ele sentou-se debaixo de uma árvore bode durante sete dias e sete noites e finalmente fundiu todas as sete intenções marciais, alcançando a iluminação suprema. Ele rompeu as algemas marciais e ganhou um corpo imortal. Ele voou através do vazio marcial e ascendeu ao reino divino. Lin Ming não estava ciente se este romper as algemas marciais significava que o Imperador Shaqia havia rompido os reinos acima do reino mar divino. Mas o que ele sabia sem sombra de dúvida era que, quando se acumulavam mais intenções marciais, elas teriam uma incrível mudança na qualidade. Essa mudança qualitativa pode estar relacionada à compreensão de alguém. Caso contrário, não havia como o Imperador Shaqia ser descrito como tendo atingido a iluminação suprema. A percepção de Lin Ming nunca foi ruim. Mas isso era apenas considerando uma pequena seita como a seita do Vale dos Sete Mistérios. Agora, quando Lin Ming ficou mais forte, ele começou a descobrir que sua compreensão estava se tornando uma restrição. Era uma fraqueza que o impedia de crescer. O talento marcial de Lin Ming nunca foi bom. Mas, com o apoio da intenção marcial etérea, das linhagens de bestas divinas e da força do deus herege dando a ele uma compatibilidade anormalmente alta com os métodos de cultivo do fogo e do trovão, a velocidade de cultivo de Lin Ming não era lenta. No entanto, a compreensão permanecia como um limite pelo qual Lin Ming ainda tinha que atravessar. Lin Ming havia praticado o rock dourado quebrando o vazio por quase dois anos. Mas, como ele tinha uma compreensão limitada do conceito do vento, ele não conseguia avançar nele. Dentro das memórias das potências do reino divino, Lin Ming herdou o conhecimento das técnicas antigas de inscrição e de formações de matriz. No entanto, a fim de alcançar um domínio completo e dominá-las, ele precisava de uma compreensão extremamente alta. Atualmente, a habilidade de inscrição de Lin Ming não conseguia acompanhar sua força crescente, resultando na impossibilidade de usar muitas áreas delas. Quanto às formações de matrizes, Lin Ming estava apenas confiando nas memórias do ancião supremo para entendê-las. Quanto a estabelecer suas próprias formações de matriz, isso era quase impossível. Havia também a arte da alabarda da grande desolação. No último estágio da verdadeira arte da alabarda da grande desolação, cada movimento continha um conceito, especialmente os conceitos do espaço e do tempo. Lin Ming nunca passou para este ponto. Vários dias atrás, Lin Ming tinha até mesmo experimentado pessoalmente um turbulento canal espacial depois de passar pela matriz de transmissão ancestral. Ele foi capaz de experimentar o poder do espaço e do tempo, mas mesmo assim, ele não foi capaz de entender muito eles. No final, tudo isso era porque sua compreensão estava abaixo do ideal. Se ele pudesse ir para as estepes do abate sangrento e ganhar outra intenção marcial, então esta seria uma oportunidade da qual Lin Ming não se esquivaria. Enquanto Lin Ming estava sonhando acordado, de repente ouviu uma forte explosão. Ele olhou para cima e ficou surpreso ao ver que, à distância, grandes fogos de artifício iluminavam o céu. Lin Ming ficou surpreso. Isso é, eu decidi informar minha tribo por conta própria. O Yuan, explicou-se desculpando. Ele não esperava que essa batalha terminasse de forma tão fácil e rápida. Ele originalmente pensara em chamar a tribo para que pudessem atacar tanto por dentro como por fora. Ele nunca imaginou que Lin Ming lidaria com as elites da tribo verde silenciosa sozinho, finalizando essa batalha com uma vitória muito fácil. Se o povo talentoso de sua tribo viesse, eles provavelmente roubariam os frutos da vitória. Lin Ming disse não importa. Já que a sua tribo chegou, eles podem assumir o controle da tribo verde silenciosa. Lin Ming naturalmente não se importava com esses chamados frutos da vitória. Coisas como mão de obra, recursos minerais, ovelhas e gado, grãos, terra e todas essas outras coisas eram úteis para uma tribo. No entanto, elas não tinham sentido para ele. Se elas pudessem ser adquiridas por eles, seria uma boa escolha para que em rei sua avó ficarem lá. Ah, isso! O Yuan estava arrependido. Esta tribo verde silenciosa tinha uma enorme quantidade de riquezas e também minas operacionais de cristais de sangue demoníaco. Todos os anos, essas minas podiam gerar uma enorme quantidade de cristais de sangue demoníaco. E, no entanto, Lin Ming estava tão facilmente disposto a desistir. Lin Ming disse eu não estou interessado nessas coisas. Depois de ouvir sua história, decidi ir para os estepes do abate sangrento. Ah, você, você quer ir para os estepes do abate sangrento? O Yuan ficou chocado. Enquanto pensava sobre isso, percebeu que Lin Ming realmente tinha as qualificações para ir até lá.